O HPV é um vírus que infecta a pele ou mucosas das pessoas, provocando verrugas anogenitais e até mesmo câncer. A depender do tipo de vírus, é a infecção sexualmente transmissível pela transmissão vertical e intraparto mais comum do mundo. A transmissão se dá pelo sexo vaginal, anal, oral e através de microabrasões. O uso do preservativo com certeza diminui a chance de transmissão, mas não é evita totalmente, já que não cobre todas as áreas expostas durante uma relação sexual, pois na maioria das vezes as preliminares são feitas sem preservativo. Procure o SAI no Centro de Saúde Rua Estébio Ribeiro, 299, no centro, e retire suas dúvidas.